Nesta sétima jornada da Liga Placar, o Portimonense recebe aqui no pavilhão da Boa Vista o Fundão, o grande líder do campeonato, seis jogos e seis vitórias. Com certeza, um jogo muito difícil para os Algarvios, que vem de dois empates. Um deles no último sábado, onde o Portimonense teve grandes chances de vencer, mas não foi eficiente no ataque. Para o jogo de hoje, nem ataque e nem defesa podem falhar, porque o jogo é contra o grande líder do campeonato. E quando o jogo começa, o Fundão chega a mostrar por que é o líder do campeonato. Início de jogo e já obriga Guta a fazer grande defesa. Um minuto e meio de jogo e mais uma vez Guta. O Portimonense começa a chegar e foi com o Wendel. Em saída rápida à defesa, o Wendel encontra Miranda na esquerda, que remata ao lado. As duas equipas criavam chances, mas Guta trabalhou mais. Foi muito bem o guarda-redes Algarvio. Para uma quarta-feira, 16 horas, um bom público em Portimão para ver o primeiro golo, que nasce numa recuperação de Deivão. O imparável Miranda vem pela esquerda, dribla nem e marca. 1 a 0 Portimonense. É muito difícil parar o Miranda. O segundo veio de uma assistência cheia de classe de Filipinho. A bola chega de novo na esquerda, desta vez para Júnior. Ele amplia. 2 a 0 Portimonense. 19 minutos e mais uma vez Miranda na diagonal, da esquerda para a direita. Vai ao fundo e põe na área para o Wendel. De pé direito, concluir e marcar. 3 a 0 Portimonense. Quando o primeiro tempo estava para acabar, o árbitro marca um penalti na área do Portimonense. Mário Freitas, com força, no canto, diminui e termina assim o primeiro tempo. 3 a 1 para o Portimonense. O segundo tempo começa e o fundão mostra por que é o líder do campeonato. Início de jogo e Felipe Leite, linda bicicleta e linda defesa de Guta. 3 a 2 e começa a reação da equipa da beira. Em jogada rápida, a partir da defesa, a bola sobra na entrada da área para Bebê. Aos 8 minutos, empata o jogo. 3 a 3 em Portimão. Na sequência do golo, um lance irritou os Algarvios. Tales escorrega quando ia ao remate de um livre. O árbitro para o jogo no exato momento em que Miranda tinha Júnior sozinho na direção da baliza. O fundão foi no 5 para 4 e pressionava o Portimonense. Até que mais uma vez Miranda recupera uma bola na direita. Ele perde, mas volta e recupera novamente. Vai na direção do golo. Aí ninguém para. Miranda faz o quarto golo. O seu segundo no jogo. 4 a 3 Portimonense. O guarda-redes Guta sentiu o pé esquerdo. O gol teve de ser substituído. E na primeira bola ao ataque, 5 para 4, nem põe na área. E Yuri Santos empata. 17 minutos, 4 a 4. O guarda-redes Guta voltou. Mas, nesta hora, o fundão tinha mais pernas, força e tranquilidade para dar a cambalhota. E ela veio com Mário Freitas. Ao Portimonense restou lançar-se ao ataque. E ainda sofrer mais um golo. 20 minutos e Yuri Santos fecha o placar. Resultado final. O líder fundão, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos. Vence mais uma. 6 a 4. E o Portimonense fica no oitavo lugar, com 8 pontos. Eu acho que durante a semana, os treinos que tivemos, deu para perceber como o fundão joga. Quer dizer, funciona para os dois lados. O fundão também percebeu como jogamos. Por isso é que há grandes jogos e há jogos menos bons. Este foi um grande jogo, porque são duas equipas de primeira liga, duas equipas muito competitivas. E duas equipas que lutam para estar em todas as competições, assim dizendo. Então, acho que temos de continuar a trabalhar, tanto nós como o fundão, que é o primeiro classificado. E esteve muito bem. Bem-vindo ao futsal. O futsal é isto. O futsal é a emoção. É ataque contra ataque. Como o futsal é... Sim, mexemos com um sentimento de que podíamos fazer muito mais daquilo que apresentámos aqui, com todo o respeito ao fundão, mas é uma equipa que estava ao nosso alcance e nos últimos momentos, jogámos mais com o coração do que jogar com a cabeça e pronto, levámos a virada, fomos tentar ir atrás e foi difícil. O fundão foi mais competente, mas acho que hoje o portimonense não perde só por culpa própria, também teve um cheirinho da ajuda do árbitro. Basta lembrar que, numa falta, o jogador do fundão escorrega, toca na bola, vamos dois para a baliza e o árbitro para, porque preocupou-se, pensou, pensou que o jogador do fundão tinha se lesionado, ou seja, isso para juntar a um penáltico, não é? Ou seja, acho que o fundão aí, essas duas jogadas ditam o resultado do jogo.